Estamos na Semana Mundial contra o Trabalho Infantil. A campanha nacional visa conscientizar sobre essa grave violação dos direitos humanos e a Secretaria da Família e Proteção Social de Chapecó, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, realiza uma série de atividades para marcar a data e abordar a temática. Para falarmos mais sobre essas ações e os direitos envolvendo o trabalho infantil, já estão aqui conosco a doutora Michele Destre, juíza do trabalho, e também a Elisiane Sanches, que é Secretária de Assistência Social. E eu quero desejar as boas-vindas a ambas, porque é um assunto bem importante, polêmico, de certa forma, em algumas questões e a gente vai abordar a partir de agora. Eu quero começar com a doutora, já dizendo muito obrigado pela sua presença aqui. E o que é considerado trabalho infantil? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Trabalho infantil no Brasil é considerado todo trabalho que é realizado antes da idade mínima legal. Então, o que é proibido no Brasil? O trabalho para o menor de 16 anos, com uma única exceção, que está estabelecida na Constituição Federal, que é o contrato de aprendizagem ou o trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos. Então, fora dessas duas situações, tudo é considerado trabalho infantil e é proibido. O pai tem um comércio, tem um supermercado, uma padaria, enfim, uma mercearia, uma mecânica e quer colocar o filho menor dessa idade para ajudar. Seja para ajudar a limpar a oficina, no contraturno escolar, enfim, ele pode, ele tem essa autorização. Como é tratada essa questão? Olha, o trabalho infantil, eu acho que a questão mais difícil para se enfrentar é justamente essa barreira cultural. As pessoas acham, ah, mas é melhor trabalhar do que estar na rua, é melhor trabalhar do que roubar, trabalho não mata ninguém. Mas são mitos que vão se perpetuando e a gente continua na nossa sociedade com essa questão, com essa gravíssima violação de direitos fundamentais, como você colocou. A criança tem o direito fundamental ao não trabalho, a não trabalhar. E existe uma razão para isso, porque a criança precisa de tempo para se desenvolver plenamente, de tempo para ela brincar, ser criança, ter uma infância realmente e precisa de tempo também para estudar. A perpetuação dos ciclos de pobreza que nós temos decorre justamente dessa questão de evasão escolar, que é uma das consequências do trabalho infantil. Então, a criança não pode nem trabalhar para terceiros e nem trabalhar para a sua família. E aí nós temos a questão dos indígenas, por exemplo. É uma cultura diferente, é um tratamento diferente que se dá baseado na Constituição, por exemplo. Aqueles indígenas que estão nas ruas vendendo o material, vendendo o artesanato produzido por sua família ou sua aldeia. Pode? Não pode, as crianças indígenas também não podem trabalhar. O Estatuto da Criança e do Adolescente também se aplica às crianças indígenas. E veja, é uma forma de proteger as crianças, porque o trabalho infantil expõe as crianças a muitos riscos. Nós tivemos, os últimos dados que nós temos, é de que mais de 55 mil acidentes com crianças que estavam expostas a trabalho infantil ocorreram nos últimos anos. E desses, 20 mil acidentes com sequelas graves e 290 mortes. Então, as pessoas acham que não mata. Mata, mata as crianças, deixa as crianças sequeladas. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas então o meu filho não pode nem ajudar em casa, não pode trabalhar em casa. Ajudar é diferente. A criança não pode assumir a responsabilidade por um determinado trabalho. A criança não pode dispensar muitas horas realizando trabalhos que forcem essa criança, que obriguem a criança a deixar de estudar, porque vai ficar muito cansada. Então, pode ajudar em casa? Pode. Pode lavar a louça? Pode. Pode arrumar a cama. E atividades que sejam adequadas para cada idade, para cada criança, evitando aí riscos de acidentes, enfim. Mas não pode levar para ajudar num comércio, não pode levar para ajudar numa oficina mecânica. Nós temos, Santa Catarina é o estado do país com um dos maiores níveis de IDH, nós temos um dos maiores índices de qualidade de vida, um dos melhores. E nós estamos no ranking, no topo do ranking do trabalho infantil. O percentual de crianças expostas a trabalho infantil em Santa Catarina é maior do que a média nacional. Nós temos uma média de 4,9% e a média nacional é de 4,6%. Bom, Elisiane, e nesse sentido, para auxiliar a Secretaria da Assistência Social através de suas políticas, acaba sendo um braço do Ministério do Trabalho também, principalmente do Juizado da Infância, e que cuida disso para que se ofereça ações específicas para essas crianças e adolescentes, é isso? Exatamente. A nossa atuação é no campo educativo e preventivo. Então, o que nós temos dentro do programa de erradicação do trabalho infantil? É gerar oportunidade e conscientização para as famílias da importância dessas crianças e desses adolescentes serem crianças, serem adolescentes, terem o direito à recriação, o esporte, o lazer, a formação, sim, a qualificação daqui a pouco profissional, a inclusão ao mercado de trabalho de forma legalizada. Então, a nossa preocupação enquanto Prefeitura, enquanto Assistência Social, é justamente isso, esclarecer da importância dessas crianças serem crianças durante o seu período de infância, porque depois passa e ao passar não tem o retorno e pode deixar sequelas, sim, que vão comprometer no profissional adulto, que vai ser um dia. Então, é importante que a gente faça essas rodas de conversa que a gente tem feito. É um trabalho continuado, não é somente agora, mas nesse período se intensifica, porque a gente precisa levar essa lei que existe e ela precisa ser executada. É importante que as empresas compreendam do quanto colocar formalmente no trabalho um aprendiz é importante. O quanto é necessário que ele seja, assim, qualificado, porque não é só a questão da renda. Se a família está precisando de algum suporte da renda, é só nos procurar na Assistência Social. Existem outras maneiras. Colocar o filho na rua vendendo isso ou aquilo, isso é trabalho infantil. E quais as ações, existem ações sendo pensadas para essa semana que elas devem se perpetuar, né? Isso. Estamos atuando nos serviços de convivência, nos CRAS, nos CREAS, né? Estamos, assim, inclusive nas aldeias, né? Amanhã a doutora vai junto numa roda de conversa com os indígenas, né? Justamente para esclarecer quanto a responsabilidade, seja da família, seja do poder público, seja da sociedade, em garantir que as crianças e adolescentes estejam sendo, crianças e adolescentes, estejam sendo, assim, cuidados, protegidos, como eles precisam e merecem. E para isso é só nos procurar. Nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no contraturno escolar. Criança precisa ficar educativamente ocupada. Doutora, e como faz para denunciar? Muitas vezes o pai, ele tem dúvidas se ele pode ou não, ele diz, olha, eu prefiro que meu filho trabalhe do que vê ele na rua, por exemplo. Mas existem outras questões que são mais extremas e em que a denúncia, ela é importante. Como fazer? Olha, o canal de denúncia que nós temos é o Disque 100. Então, qualquer pessoa que identifique, né? Uma criança em situação de trabalho infantil, que pode envolver diversos outros perigos, né? Como exploração sexual, inclusive. Os índices de trabalho infantil doméstico têm aumentado muito na região. Os índices de trabalho infantil que envolvem tráfico de drogas têm aumentado muito. São situações difíceis de se fiscalizar, né? Pela própria característica da situação. Então, nós temos o Disque 100. Existem também canais de denúncia anônima, né? No site do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual. Mas o canal que concentra as denúncias é o Disque 100. Legal. E também a Secretaria, né? Exatamente. 3319-1200. Entre em contato conosco e a gente vai mostrar o caminho para que o seu filho possa se qualificar e entrar, sim, no mercado de trabalho, mas de uma forma legal, garantindo o que está previsto em lei. A gente agradece a presença de ambas aqui. Obrigada. Olha só, muito esclarecedora e é muito importante. Viu como é bom a gente buscar a informação, né? E tem tudo isso na internet hoje também, no Disque 100 mesmo, você consegue sanar todas as dúvidas entrando em contato com a Secretaria de Assistência Social. Sem dúvida, você vai ficar muito mais bem informado e saber também lidar. Você que, de repente, é familiar e tem uma criança e você não sabe como proceder, às vezes a própria criança quer trabalhar, quer ter aquele dinheirinho e você vai poder orientar também, tá bom? Então...